Música O que você se chama? Elsa Você vai cantar uma pequena chanson? Você cantou uma pequena chanson? Não? Então, vamos começar com a terceira place A terceira place, então é um português Português Então, vamos lá Agora, o telemóvel vai para o senhor Pinheiro Agostinho Pinheiro Agostinho Pinheiro Agostinho Agostinho que é o número 479 Que a de sensação diz deve? O senhor Pinheiro Agostinho Você está a ver TT? Não? Você está a ver TT? O senhor Agostinho? Venha cá, venha cá Não aprendeu o senhor Agostinho Ele a ganha a porta Então, o telemóvel, você ganhou o telemóvel Mas o telemóvel está no restaurante 5 estrelas Pois eu me buscá-lo para você, está bem? Afinal, não é este Agostinho? Ele faz mal lá, temos o número Agora, o VTT C'est Henrique Martinho Número 394 Quando je repete, Henrique Martinho E o primeiro prix É para ganhar uma Ui Não, não, é uma Ui Não, não, é uma Ui O que vai agora para o primeiro premio? La Ui? O primeiro prêmio vem ao Victor. Victor Pinto, R$122, número R$122, Victor, não sei se é Pinto a Pinto, número R$122, s'il vous plaît. O primeiro prêmio vem ao Victor. Viu! Puxa! Viu! Boa noite. 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 Boa noite.